Quando eu danço com você, sinto amor no coração Quando eu danço com você, sinto coisas que nem sei Quando eu danço com você, tenho tudo que sonhei Cada passo é um prazer, cada volto é uma emoção Quando eu danço com você, sinto amor no coração Será cruel, me despedir e ter que dizer adeus Mas o calor, a minha vida, eu volto aos braços teus Voltarei amor porque Foi você quem me escolhi E a vida me sorri Quando eu danço com você Será cruel, me despedir E ter que dizer adeus Mas o calor, a minha vida Eu volto aos braços teus Voltarei amor porque Foi você quem me escolhi E a vida me sorri Quando eu danço com você E a vida me sorri Quando eu danço com você E a vida me sorri Quando eu danço com você E a vida me sorri E a vida me sorri E a vida me sorri Quando eu danço com você